O Ministério da Economia anunciou nesta quarta-feira medidas para facilitar o registro de marcas e patentes. Veja na reportagem de Pablo Mundino. Registrar uma marca ou patentear uma invenção, uma forma segura de evitar cópias e essencial para ganhar espaço no mercado. Mas esse processo pode ser demorado e caro. Por isso, para simplificar e reduzir custos nesse setor, o Ministério da Economia anunciou novas medidas, que tem metas como diminuir o número de pedidos pendentes de decisão em 80% até 2021, além de reduzir o prazo médio de concessão para cerca de dois anos. Atualmente, 160 mil pedidos aguardam decisão de registro. Isso vai estimular muito a indústria brasileira, vai ter esse reconhecimento recíproco de marcas, isso vai aumentar a confiabilidade dos produtos brasileiros lá fora e vice-versa, quer dizer, a garantia dos direitos de quem venha de fora também trazer suas marcas para o Brasil. Outra medida é a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, um tratado internacional que inclui 120 nações e que facilita o registro de marcas de empresas brasileiras em outros países. O que irá permitir que empresas brasileiras, ao custo de R$ 1.160,00, exatamente este é o valor, possam registrar as suas marcas em outras geografias. E com adesão ao Protocolo de Madri, os estrangeiros também vão poder registrar marcas no Brasil. Ganha-se em desburocratização, eficiência, redução de custos, inovação, segurança jurídica e capacidade de atração de investimentos.